Fala galera, beleza? Jotonagem, mais um vídeo pra vocês aqui no nosso canal Herói das Antigas E eu pergunto pra você, você é da época da sessão Kickboxer da Band? Pois é, hein? Quem não lembra dessa sessão que toda semana tinha na TV Bandeirantes No qual apresentavam vários filmes, vários títulos de artes marciais, né? De tantos filmes clássicos como policiais, com muita ação, muito tiro, muita pancadaria E hoje, vim trazer pra vocês aqui, vamos recordar de algumas atrizes, ou alguns 5 pelo menos ali No qual eu quero recordar com vocês, desses filmes da sessão Kickboxer, beleza? Então, chega mais e bora conferir! Pois é, hoje vamos recordar da sessão Kickboxer da Band Em especial, como já tinha mencionado, quero recordar de algumas atrizes que brilharam nesses filmes No meio de tantos lutadores, as mulheres, na minha opinião, eram as que mais se destacavam E entre elas, eu posso mencionar a atriz Moon Lin Shoifang Que além de atriz, foi dublê em filmes de ação em Hong Kong Ela é muito conhecida em filmes de ação policial Ou também conhecida em subgênero de garotas com armas Moon Lin nasceu no dia 14 de fevereiro de 1965 E ainda está vivo com seus 55 anos e vive em Hong Kong Seu principal trabalho foi a série de filmes Killer Angels Ou Anjos da Morte, como ficou conhecida aqui no Brasil Na nossa sessão Kickboxer da Band E aí, você lembra dela? Junto dela, vamos recordar também de Michelle Yeoh Que pra mim, já é a grande veterana dos filmes de ação Michelle Yeoh, além de atriz, foi bailarina E ficou muito conhecida por participar em diversos filmes chineses E ganhou muita notoriedade no filme O Tigre e o Dragão Além do mais, ela também já foi uma Bond Girl no filme 007 O Amanhã Nunca Morre Mas, pra mim, ela sempre será lembrada como a Yin Lin-Chun No filme Yin Lin-Chun Michelle Yeoh nasceu no dia 6 de agosto de 1962 E está atualmente com 58 anos de idade E ainda mora na Malásia Agora nós vamos recordar daquela americana que conquistou milhares de fãs de filmes de artes marciais Que aparecem em meio a tantas estrelas chinesas do Kung Fu A americana Cynthia Hootrock se especializou em filmes de artes marciais E mostrou que também é boa de porrada Faixa preta em 6 disciplinas marciais Kung Fu, Taekwondo e entre outras Ela começou a praticar a luta aos 13 anos de idade E aos 18 já competia profissionalmente Naquela época, as artes marciais eram um esporte praticado estritamente por homens Porém, Cynthia Hootrock surgiu para quebrar essa barreira Nascida em Wilmington no dia 8 de março de 1957 Cynthia ganhou notoriedade por sua habilidade e carisma Com o tempo, ela se tornou uma das mais principais lendas das lutadoras de artes marciais do cinema E seus principais trabalhos foram na série de filme Lady Dragon Sem contar que já foi vilã em alguns outros filmes Cynthia está hoje com 63 anos de idade E ainda vive em Wilmington, nos Estados Unidos Ele mudou-se Ele mudou-se E já Há Ele mudou-se Daniel E nessa lista vamos recordar também de Yang Lin Tsing que ficou conhecida internacionalmente por seu nome artístico Cynthia Kahn. Ela é uma atriz taiwanesa e estreou em vários filmes de ação de Hong Kong nas Filipinas. Kahn ficou muito conhecida também por atuar nos filmes conhecidos como subgênero de garotas com armas. Antes de ser lutadora Kahn estudou dança chinesa e jazz e com seus 17 anos ela ganhou um concurso nacional de talentos dirigido por uma estação de televisão taiwanesa. Mais tarde ela aprendeu taekwondo e alcançou um alto nível dessa arte marcial. Ela estreou no cinema em 1987 no filme In the Line of Dutch 3. O sucesso de bilheteria do filme deu início a sua longa carreira. Cynthia Kahn nasceu no dia 13 de dezembro de 1968 e tem atualmente 51 anos e vive em Taiwan. E vamos fechar esse vídeo com ela, Cybele Hu ou Hu Hu Xiong. que é o seu nome verdadeiro. Ela adotou Cybele para ter mais notoriedade e nascida no dia 4 de maio de 1958 ela é uma atriz taiwanesa que além de cantora e personalidade da tv atuou tanto em Taiwan como em Hong Kong. Ela se formou na faculdade de história da Universidade Nacional de Taiwan em 1981 e atuou principalmente em filmes românticos no início da sua carreira. O filme de estreia foi Your Smile Face, foi um filme taiwanes de maior bilheteria em Hong Kong. E em 1985 ela co-estrelou com Jack Chan e Somo Hong em My Look Stars. Mas a carreira de Hu enfraqueceu no final dos anos 90 quando ela se aposentou e se casou com Patrick Ho, um empresário de Hong Kong. Cybele Hu tem atualmente 62 anos de idade e mora em Taiwan e seus principais filmes foram lançados em My Look Stars e The Spectrum's We're Scareds. Mon Cairo, mother? Salve! Nossa! Algue! É uma inspectora peça, é com culpa. Está sobrada. E é isso aí galera, e aí Lembrar de todos esses filmes e essas atrizes Que pra mim eram as principais Da sessão kickboxer Se tivesse um filme com elas Eu não perdia uma sessão daquela E você, lembra de algum filme desses? Assistiu algum? Tem algum guardado em casa ou lembra dessas atrizes? Coloca aqui embaixo nos comentários E vamos comentar também Vamos conversar sobre essa sessão kickboxer Que marcou uma época também Então é isso aí meus amigos Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu o joinha de vocês Deixa eu te dar aquele joinha Uma hora depois de ajudar o canal É a primeira vez que está chegando por aqui Descreva-se, compartilhe e favorita Para que seus amigos também possam conhecer o meu trabalho Bom dia, boa tarde, boa noite Já estou desligando E deixando para vocês aquele Fui E até o próximo Herói das Antigas E recordar É se divertir Até mais